Fala galera, aqui é o Mac do canal MacLand e é mais uma vez com vocês, sejam bem-vindos às notas oficiais da atualização do patch 9.23 que chega amanhã dia 20 de novembro de 2019 É um patch bem interessante, a pré-temporada vai começar, vem muitas mudanças galera, então acompanha, acompanha bem de perto que a gente vai passar tudo que vai mudar e tudo que vai pro novo League of Legends aí da décima temporada né, ou de 2020 Galera, peço agora, ó, deixa um like, deixa um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e também vem pra MacLand e seja um dos membros aqui do canal Primeira coisa que eu queria falar aqui também galera, que eu tô muito feliz que finalmente a gente tem ali o fundo mais escurinho né, é melhor pra leitura né, quero mandar um abraço pro Chad aí Então vamos lá galera, ó, esse videozinho que a Riot soltou, ele tá muito bem feito, então eu vou assistir aqui junto com vocês e aí já dá pra ter bastante noção do que vai acontecer em relação ao macro game do jogo E aí depois a gente vai ler aí bonitinho tá, então vamos assistir aqui junto, vou colocar aqui em tela cheia né, pra gente Deixa eu baixar só um pouquinho o áudio e vamos lá, ó, então a gente tem aí os dragões né, ele acha que tem mais musiquinha aí no fundo né, dentro da animação e tal O que que vai acontecer? Os dragões eles vão mudar o mapa do League of Legends, eles colocaram de modo bem dinâmico aí, bem tranquilo da gente entender né, a sessão dos elementos, o nome da temporada O de fogo né, ele queima e já tira aí algumas árvores, alguns acessos né, você vê que vai ficar mais fácil aí pra fazer algumas lutas dentro da região da selva né, ó, o saio pegou a Lux ali O da montanha vai fazer subir alguns outros pedaços do cenário né, e pra personagens que se aproveitam de parede como a Camille ou o Talon né, vai ser extremamente interessante aí essa mudança O da água né, o do oceano, ele vai fazer crescer aí muito mais arbustos, fruto ou mel, vai ser ótimo pro Rengar, pra Catelyn, pra outros personagens aí que gostam do arbusto né E aí tem o das nuvens que ele gera zonas de aceleração aí no mapa né, você vê esse evento aí, inclusive eles estão querendo trazer o mapa de Natal, só que esse evento no mapa de Natal fica praticamente invisível né E aí a gente tem Alcova na rota superior e na rota de baixo né, ele tem uma demonstração de gameplay aí, o que dá pra fazer, como que dá pra gente tentar criar umas jogadas E aí a gente tem as almas dos dragões elementais, quando abater quatro almas a gente vai ter acesso a poderes extras né O de fogo causa aí uma pequena explosãozinha aí, tem um pequeno tempo de recarga O de pedra, fora de combate você ganha um escudo, um escudo gigantesco, pode ver que a Kaisa por exemplo sobreviveu ao ult da Keiten O da água, quando você causar dano aos inimigos ali, você vai ter uma regeneração abrupta, vai gerar muita coisa E o das nuvens, quando você invocar a sua ultimate, você vai ganhar um grande bônus de velocidade de movimento Eu quero ver como que isso vai funcionar para campeões como Elise ou Jace, que meio que não tem ult né E a alma do dragão ancião, ela vai executar oponentes que ficarem com pouca vida, isso realmente vai ser assim uma coisa finalizadora Depois de alguém obter quatro dragões elementais, aí o dragão ancião começa a nascer e é só ele que vai aparecer aí até o final da partida Então acho que já deu aí ao longo desse vídeo, a gente já tem alguma ideia do que vai acontecer no mapa né E o mapa está mais polido, eles estão trabalhando para que a gente não tenha muita queda de FPS Eu usei no PBE e a sensação que eu tenho é que o mapa está um tanto quanto mais leve Então aí a gente tem a skin do Trash né galera, vem o Trash Hextech junto com o Trash Vitorioso E vem o nosso, desculpa, o Trash Hextech, o Trash Pulsefire, Trash Pulsefire Prestígio E vem o Atrox Vitorioso para quem conseguiu pegar ouro ou mais aí na S9 né E vai ficar disponível a partir do dia 21 de novembro E agora galera, a gente aqui ó, aqui vem todo o texto mais ou menos o que a gente já falou Dragão de água faz crescer mato, de vento tem os lugares que aceleram, tem as duas alcovas né O dragão de fogo queima o mapa, de pedra faz crescer aí outros pedaços de parede aí para a gente tá E aqui ó, é o que eu falei para vocês das almas dos dragões A equipe que pegar quatro dragões, ela recebe uma alma de dragão E essa alma, ela tem grandes poderes adicionais Se você for abatido e você de novo continua com esse poder E é um absurdo, por exemplo aqui ó, o infernal né Cada três segundos a próxima atacabilidade causa daqui ó Uma pequena explosão, causa de 90 a 25% dano de ataque adicional Mais 15% do AP, mais 0,3% da vida adicional Ou seja, serve para todo mundo O da montanha vai gerar aqui um escudo de 225, mais 0,2% dano de ataque Mais 0,15% do AP, mais 0,15% da vida adicional Relembrando gente, que adicional não é base tá Por exemplo, seu personagem, o que é base? É aquilo que você ganha ali de acordo com o nível Digamos que você tenha a Serruane por exemplo, é um exemplo Você ganha 100 de vida por nível né Essa vida, ela é base, quando você for nível 18, você vai ter teoricamente tá 1800 de vida Essa vida não influencia aqui O que influencia aqui é a vida dos itens Por exemplo, da armadura de warmog, coraça do defunto, outros itens que você faça O do oceano, ó Causar dano a inimigos, cada você 180 mais 40% do AD adicional Mais 25% da habilidade Mais 0,1% da vida adicional E restaura aqui né, uma parte da mana Dano contra tropas ou monstros Tem 30% de efetividade Mesmo assim vai ser muito fácil você encher tudo ali Vida, mana Isso aqui na mão de tanques vai ser sensacional E o das nuvens, você passivamente recebe 10% de velocidade de movimento E depois de continuar sua ultimate, 30% de velocidade de movimento Insano gente, insano Isso aqui vai ser muito interessante Agora, os dragões elementais, eles mudaram Essa parte aqui eu vou passar com vocês Porque é muito importante Fiquem atentos, ó O dragão infernal que ele dava de 10 a 24% do dano de ataque por habilidade Agora é 5, 10, 15 e 20 A ideia agora é 4 dragões Tá, antes era meio que 3 assim né Que você tinha na partida agora é 4 E assim, os dragões como é que eles nascem? A partir do terceiro dragão Que é quando tem a mudança no Rift né Depois que morreu o segundo dragão Do terceiro em diante vai mudar o mapa E aí só vai surgir daquele tipo de dragão Por exemplo, nasceu o primeiro dragão de vento O segundo nasceu de água O terceiro será de pedra ou de fogo Então eles não repetem O primeiro e o segundo não repetem Então você já tem um spoiler aí Você já sabe o que esperar do jogo Aí digamos assim Por exemplo, nasceu o de fogo Aí só vai nascer dragões de fogo né O dragão infernal Ó, o da montanha que você ganhava Isso aqui, isso é insano Isso é insano, isso é insano Isso aqui vai ser nerfado Ó, você ganhava de 16 a 30% de dano verdadeiro adicional Contra monstros e torres Agora mudou, olha só Você ganha de 8 a 32% de armadura e resistência mágica Ó, é muita coisa É muita coisa Vamos ter personagens imortais no jogo Muito provável Muito provável Ó, eu fiquei chocado Vamos lá Ó, o do oceano Que você regenerava ali Vida e mana perdida a cada 5 segundos Agora é 5, 10, 15, 20% de renação de vida perdida A cada 5 segundos E a regeneração de mana removida É só vida Era tão legal né Você pegar dragão de água Pra ficar pokeando Spamando a habilidade E aqui ó O do vento É de 10 a 40% Do redução de tempo de recarga Da ultimate Ignorando o limite De redução de tempo de recarga Agora você Pensa num personagem Com 45% de tempo de recarga Mais a caça suprema Mais isso aqui O cara que terminou uma ulti É outra Ulti atrás de ulti Vai ser difícil acontecer Mas quando acontecer Vai ser bem legal né Cada partida Ela vai ser bem única né Ó, a parte dos dragões Os primeiros 3 dragões Agora sempre serão De 3 elementos distintos Todos os próximos dragões Serão do elemento Do terceiro dragão É o que eu tava falando Pra vocês tá Surgimento inicial 5 minutos E depois a cada 5 minutos Até que uma equipe Abata 4 dragões E depois de alguém Ter 4 dragões né Ou seja Pode ser que O oitavo dragão Seja o dragão ancião Mas a partir do momento Que alguém tem 4 dragões Só vai nascer dragão ancião Tá bom A vida deles mudou galera Que era 250 Mais 240 por nível Mínimo nível 6 Agora é de 2650 Mais 240 por nível No mínimo nível 6 Antes da transformação Do Rift Depois o dragão Fica mais forte Ele vai ter 4 350 de vida Mais 240 por nível No mínimo nível 6 né O dragão ancião Eu já meio que falei Pra vocês né Ele não vai fortalecer Deixa de aumentar O efeito Dos dragões alimentares 50% O dano da queima dele Que é de 40 Mais 45 por acúmulo Agora é De 90 a 270 De dano verdadeiro Ao longo de 3 segundos Aos 25 e 45 minutos De tempo de partida Quanto mais avança a partida Mais dano né Remover o brilho intenso A queima do dragão Deixa de revelar inimigos E o multiplicador Do ancião né Abater o dragão ancião Uma segunda vez Deixa de aumentar O multiplicador De efeito alimentar Em 100% Do dano de queima né Então isso aqui Foi removido Não tem mais Agora assim ó Causar dano ao inimigo Com menos de 20% Da vida Faz com que ele seja Abatido em uma Imolação ancião Então assim Quando tiver muito Dragão de pedra A resposta Será o dragão ancião É o cara Que vai fazer a diferença Imolação ancião Não pode executar inimigos Por meio de efeitos De invulnerabilidade Como a puleta de zona Ou efeitos de mortalidade Como o refúgio Da ovelha dos kindres Ultimate da Kael né Então assim Ele executa Mas se o cara Puder tomar dano E a duração do efeito Que era 2 minutos e meio Agora é 3 minutos É a mesma duração Do efeito do barão Tá bom Gente ó Rapidinho né Ao longo do vídeo aqui Deixa aquele like Você já deixou Então já fica sossegado Vamos seguindo Bem seja membro aqui do canal Uma última observação Aqui ó É que eles Depois que abate 4 dragões né 6 minutos depois Surge aí o dragão O dragão ancião E ele surge a cada 6 minutos Indefinidamente Quanto tempo durar a partida Na minha expectativa É que as partidas Do League of Legends Durem um pouco menos E quem tiver com muitos dragões Na frente Vai dominar o jogo Continuando aqui gente O efeito do barão 3 minutos Também de duração né E vai ter toda uma mudança visual Eu acho que eles trabalharam Bastante A clareza Vocês já vão ver Uma pré Ver como vai ficar Com o efeito do barão Do azul Do vermelho Ó Olha só Temos aqui A atualização dos efeitos Em volta dos personagens Escolheram aí a Kiana Mesmo com tudo Aqueles efeitos somados Eles meio que ficam Embaixo do personagem Tá vendo aqui ó Pelo menos é a sensação Que eu tenho Isso é muito melhor Deixa muito mais limpo Parabéns pra Riot Games Influências da rota superior Galera Mudanças no Arauto O Arauto vai surgir agora Aos 8 minutos Tá Depois de 6 minutos Ele surge Novamente Tá E assim Ele desaparece aos 19,30 Mesmo Adiado pra 19,50 Quando ele estiver em combate Mesma coisa E assim A vida do Arauto Que é de 10 a 16 mil Agora vai de 8,250 A 16,500 De acordo com o nível dele Que vai de 6 a 12 A velocidade de ataque dele Decai Nerfado Coitado De 0,5 Pra 0,4 É mais só acertar o olho do Arauto Quando você invocar Quando ele for abatido Você vai ter só 20 segundos Para pegar o olho Olha só que mudança importante Que as vezes Tem aquelas lutas Os caras ganham Fica alisoniando Agora é só 20 segundos A canalização dele É um segundo só Galera Vai ser difícil Interromper o Arauto Olha só É O nível do Arauto É baseado Em quem apanhar o Arauto A vida dele A vida dele Vai para 3,180 A 6,360 Nos invés A 12 Tá E o dano Da cabeçada dele Que era 40% Da vida atual De 1,600 A 2,500 Que o mínimo Era 1,500 Agora vai de 1,500 A 2,550 Né Então Não tem muita relação Com a vida atual dele Tá É O dano Pela cabeçada Que era 25% Da sua vida atual Agora é 68% Da sua vida atual A cabeçada Você vai ter possivelmente 2 Arautos na partida O top vai se tornar Mais relevante Por causa de ter o Arauto Lá Só que O Arauto Depois da cabeçada Vai sobrar Só o cavaco dele Então Tome cuidado A mudança agora Que a gente vai falar É da experiência Das tropas Olha só Né Eles vão ajustar De modo que Campeões individuais Subam de nível 2% Mais rápido E campeões de rota dupla Subam de nível 2% Mais devagar O que que isso quer dizer? Ó Experiência individual Do mínimo corpo a corpo Né Na rota individual Você tá sozinho Você tá lá no top Você tá no mid Ó Ele vai de 58,8 Pra 60,45 XP que ele dá O maguinho Que é de 29,44 Agora 29 pra 76 E o canhão de 92 Para 93 Tá A experiência compartilhada Aí aumenta O XP Só que daí Divide por 2 Por exemplo A tropa corpo a corpo Ela dava 77 Agora vai dar 75 Ele pega e divide por 2 Né Ou por 3 Ou por quantos caras estiverem Conjuradoras De 38 Para 37 Também divide Né O canhão De 120 Pra 116 Também divide Né Então por exemplo É Dois caras aí Eu acho que dá 58 É isso? Né Não sei se eu tô bom de cabeça A barricada das torres A barricada das torres O bastião Que dava 25 Agora é 35 De armadura e resistência mágica A cada terceiro, quarto e quinto atacante Quando uma barricada for destruída Então o bastião é muito mais forte Mais difícil levar torres Vai precisar um pouco mais do arauto Interessante, né? Escudo de Doran, galera Olha só o que ele vai fazer agora Ele curava Ele cura até 30 da vida Ao longo de 10 segundos Quando sofrer dano de um campeão inimigo Desculpa É o que curava, tá? E agora vai curar até 40 de vida Ao longo de 8 segundos Quando sofrer dano de um campeão inimigo Com base na vida perdida Quanto menos vida você tiver Mais ele vai funcionar Ele é um item também Pra ser eficaz Em rotas Que você tem um cara atacando O corpo a corpo de um lado E o outro atacando a distância Meio que isso aí A gente percebe que o Riot Quer trabalhar pra tornar um pouco Mais justo ou menos ruim Tem 66% de efetividade Para usuários de ataque a distância Ou quando ativado Por efeitos de área de ação, né? Ou duração ao longo do tempo Ali tipo a fumaça do cinto O ritmo da selva Agora, galera, né? Vai mudar e também Vai sofrer impacto, ó Os itens da selva Eles deixam de conceder Experiência adicional Ao bater monstros Se o caçador estiver Para trás em níveis Porém, monstros épicos Ainda concedem Experiência de compensação Inatamente, tá? Ó, experiência adicional Do primeiro acampamento Que é de 120 Agora vai pra 165 E o surgimento Dos acampamentos pequenos Que é de 150 Agora vai pra 120 segundos E vai ter um temporizador Se sua equipe tiver visão De um acampamento pequeno Quando ele for batido Vocês virão um ícone No minimapa 15 segundos antes do ressurgimento Bem bacana, né? Ó, é... Os ícones de surgimento Desses acampamentos mudam, né? De cinza pra maré Que era 20 segundos Agora é 15 segundos Então, assim Só trabalhando a clareza do jogo Os crudges, galera Que tinham experiência base De 247 Sendo 217 Na primeira limpeza Agora é 160, né? Penalidade da primeira limpeza Do crudge De ancião removido E o ouro Que é de 125 Vai pra 120 Caçadores já estão Indoidecendo Porque Tudo que muda Na rota Da selva Faz com que você Ter que se adaptar Insanamente ao jogo Mas é pré-temporada, galera A gente tem um tempo aí Pra reaprender Os lobinhos, galera A experiência base De 115 Vai pra 95 E o ouro base De 84 Para 70 Então você vai ter que Ficar mais tempo Combatendo a selva Avaliar mais os ganks Você vai ter que ficar atento Porque os dragões Agora se tornam Extremamente complicados Não pode deixar Dragão passar Aí se você vai fazer O dragão Os caras podem fazer O arauto Ó, gente Então tem que ter Bastante atenção nisso aí O grumpy A vida base dele Sobe de 1800 Pra 200 A experiência De 115 Para 135 E o ouro De 86 Para 105 E as aquaminas A experiência cai De 115 Para 95 E o ouro De 112 Para 85 Então novas rotas Surgindo aí na selva Os itens de letalidade Eles vão mudar também Um nerf bem grande No drag tar Que ele perde O blackout dele Que acaba passando Para um outro item Esse é um spoiler Do que a gente já vai falar Ó, o custo total Do drag tar Continua 2,900 O dano Sobe 5 De 55 Para 60 A letalidade Continua 21 E a redução Do tempo de recarga Continua a mesma coisa Ó, Predador Noturno Depois de não ser visto Por 1 segundo Seu próximo ataque básico Dentro de 5 segundos Depois de ser visto Por um campeão inimigo Causa de 30 a 150 De dano físico Adicional ao contato Ataques corpo a corpo Reduzem a velocidade Do alvo em 99% Por meio segundo Depois de um intervalo De 0,25 Então, é o mesmo item Só que O blackout O que era o blackout? Deixa de desarmar Sentinelas Ou revelar Armadilhas próximas Ao ser visto Era uma coisa Muito boa no item Às vezes você chegava ali E ali detectava Sentinelas Você sabia Se aquele gan que era certo Ou não O pessoal Que joga no mid Usava muito esse item Agora vai ter que Migrar O Yomo O Yomo Galera Também não mudou Praticamente nada Letalidade é única O dano de ataque 55 2.900 de ouro Tempo de recarga 10% 40% de velocidade De movimento Fora do combate Ativo recebe 20% de velocidade De movimento Por 6 segundos 45% de recarga Só que Olha que legal O ativo da Yomo Agora permite Que o usuário Ignore colisão Com unidades Durante o efeito Lâmina Fantasma De Yomo Agora faz sentido O Limear da noite Galera Ele vai funcionar Similar ao Véu da Banshee Para personagens De base AD Interessante Funcional Até que a gente tem Uma coisa que eu gostei Muito É a da Serena Fantasma Que tem o salva-vidas Para quem não gosta De construir A Hex Drinker Então agora Ele já traz a mesma ideia Para o Limear O custo cai De 3 para 2.900 O dano cai De 55 para 50 A letalidade cai De 18 para 10 Mas a vida Sobe de 250 Para 325 Não tem mais O ativo Do Véu da Noite E agora O passivo Do item Vira escudo De feitiço Similar ao Véu da Banshee Novo item Chegando Vamos lá Lâmina Sanguinária Custa 3.000 de ouro Punhal serrilhado 7 vampírico E mais 1.000 de ouro 1.000 de ouro Para fechar item Dói né Não dói não Pelo menos para mim dói 50 de dano de ataque 10 de letalidade 15% de roubo de vida Perseguição sangrenta Olha o passivo único Enquanto estiver perto De 1 ou nenhum Campeão visível Recebe 8 de letalidade Ou seja Letalidade vai para 18 E de 40 a 100% De velocidade de ataque É o item do Bruiser Fiora Iori Que de repente Pode estar fazendo A Camille O Trindamere Muitos personagens Vão usar esse item Eu acredito que ele vai ser mexido Então aproveita agora Para você brincar bastante com ele Que é um item muito forte Possível nerf Deve chegar em breve Decaindo ao longo de 3 segundos Se outros campeões inimigos Chegarem muito perto Tiremos novo item também Glive sombria 2.400 de ouro É barato Punhal serrilhado Espada longa Espada longa E 600 de ouro 50 de dano de ataque 12 de letalidade 10% de redução De tempo de recarga E o blackout Né? Ó Durante esse tempo Ataques básicos Abatem instantaneamente Armadilhas ativadas E causam tempo de dano Contra as sentinelas Né? É isso, né? Era o que estava lá dentro Do Dractar Separou aí num outro item Para a gente ter Mais possibilidades De itens de letalidade O punhal serrilhado Ó Sua próxima habilidade De dano Deixa de causar 40 de dano físico Adicional ao bater inimigo Isso aqui é fato Especialmente a Miss Fortune Né? Que era um personagem Que construía bastante Esse punhal Para ter uma fase De rotas mais forte Então vamos ver Como é que ela vai Se adaptar A esse novo aí League of Legends Ó Atualização nas mecânicas Dos itens de suporte Né? Os itens de suporte Agora eles terão Vários níveis E assim Você só vai pagar 400 de ouro No item inicial E depois o item Vai evoluindo sozinho Você não precisa ficar Juntando pedacinhos Então você começa A sua build Mais cedo Vai acabar sendo Positivo para os suportes Só que quando o item Chega no ponto máximo Ele perde Esse potencial De gerar receita adicional Bom Vamos parte por parte Que tem outra parte Do anti-roubo Aqui que é muito importante Ó Item inicial 400 de ouro Obtém ouro com tributo Ou disposto de guerra Para aprimolar Daí que ele evolui Itens com 3 sentinelas Obtém ouro com tributo Ou disposto de guerra Para aprimolar Atributos aumentados Significamente 24 sentinelas No total Tributo e disposto de guerra Desaparecem Sabe aquelas alminhas Que ficavam ali em volta Do seu escudo relicário No late gimmick Ninguém deixava Você estacar aquilo Vai sumir Então você vai virar Um personagem mais Assim comum O custo cumulativo Que era 1800 Agora é 400 De ouro apenas Então é um buff Extremo para itens Agora tem a parte Aqui do anti-roubo Isso aqui É para evitar Que solo laners Usem esses itens Inclusive quando eu fiz O vídeo do pré-patch Eu falei O problema Que isso aqui Poderia ser Coletar mais que 20 De farm a cada 5 minutos Ou seja 3 de 10 ondas Reduz o ouro Abatido Obtido De tropas Em 50% A penalidade aumenta Se a coleta De farm continuar Levando ao máximo De 80% De redução Ao chegar a 50 tropas Matemática Quando a penalidade For ativada Seu ouro Por farm É reduzido Para 70 Menos A porcentagem Em 5 minutos Matemática Meio louca Mas Como eu falei É para que personagens Solo laners Não comprem Itens de suporte Mudança aqui No tributo O que que acontecia Ali do gomiro ladrão Ataques e habilidades Esquece passado De dano Contra campeões Inimigos Ou estruturas Concedem 15 de ouro Recebe uma carga A cada 10 segundos No máximo De 3 cargas Beleza Então vamos lá Para os novos itens De suporte Você não joga de suporte Mas é importante Você saber O que que você vai enfrentar O que que você vai ver Sempre tem suporte na partida Gomindor Adram Arcana 400 de ouro Ele dava 10 Agora ele vai dar 8 De poder de habilidade 10 de vida Tá E deixa de regenerar Mana Como é um item Que mudou Eles tem o removido E o novo Tributo Ataques e habilidades Dando contra campeões Estruturas Concedem 15 de ouro Isso pode acontecer Até 3 vezes A cada 10 segundos Como a gente falou Ali em cima Quando você conjuntar 500 de ouro 500 Esse item Ele vira uma presa gélida O que que a presa gélida faz O poder de habilidade Vai de 8 para 15 A vida de 10 para 70 Não tem a parte Da regeneração de mana E do tempo de recarga E aí o ouro A cada 10 segundos Vai para 3 Acelera um pouquinho Olha que interessante Quem joga agressivo Você consegue acelerar E gerar mais receita Mais rapidamente E aí as ataques De habilidades Contra campeões Estruturas Segue a mesma lógica De gerar o dinheirinho Quando você tiver 1000 de ouro Por meio de tributo Aprimora ele para Estilhaço de gelo Verdadeiro Olha só É o item máximo De suporte O último tier Estilhaço de gelo Verdadeiro Poderabilidade Vai para 60 A gente tinha 15 Vai para 60 A vida Tinha 70 Agora vai para 150 Não tem a regeneração De mana Não tem a redução Do tempo de recarga E ainda tem o ouro Aqui a cada 10 segundos Que é 2 para 3 Removido Ataques e habilidades Dando contra campeões Estruturas Deixam de causar Dano mágico adicional E se o aliado Estiver por perto Concede emite 2 de ouro Atacar 3 vezes A cada 30 segundos Vigilante Posiciona uma sentinela invisível Armazena até 4 cargas Que são preenchidas Ao visitar a loja Os outros itens Eles seguem a mesma ideia Só que os atributos Eles mesclam Mais vida Menos AD Menos vida Mais AD E por a mesma lógica Árvore da foice Espectral Novo item Dentro desse universo 400 de ouro 5 de dano de ataque 10 de vida Ouro a cada 10 segundos 2 E aí você juntou 500 de ouro Ele vira um tormento Crescente O dano vai De 5 para 10 A vida de 10 Para 70 E o ouro A cada 10 segundos 3 Juntando 1000 de ouro Você vai para o nível máximo O dano de ataque Vai de 10 para 35 A vida de 70 Para 150 E o ouro A cada 3 10 segundos Continua 3 Árvore do escudo relicário É mais ou menos A mesma lógica Só que esse texto É interessante Enquanto estiver perto De um aliado Ataques básicos Executam tropas Com menos do que 50% de vida 30% Para atacantes A distância E concedem A ele O ouro do abate É similar Ao item Que a gente tem Atualmente O escudo relicário O que ele dará De atributos Ele custa 400 A vida cai de 50 Para 30 Então ele dá 30 de vida 5 de poder de habilidade Que escrito errado aqui Era para pôr poder E o ouro A cada 10 segundos É 2 Obter 500 de ouro Por conta dos dispôs de guerra Primora esse item Para broquel de targon Broquel de targon Ele vai dar 100 de vida A vida vai de 30 Para 100 Aqui Vendo a evolução do item Não o que era Poder de habilidade De 5 para 10 Deixa de conceder Regeneração de vida E o ouro A cada 10 segundos Vai de 1 para 3 Obter 1000 de ouro Por meio dos dispôs de guerra Leva ele para Bastião da montanha O bastião da montanha Vai dar A vida Que era 100 Vai para 300 Poder de habilidade Que era 10 Vai para 40 Não tem mais O 10% De tempo de recarga E considera A regeneração De vida Adicional ali E o ouro A cada 10 segundos 3 Ok Então Conseguiram entender Mais ou menos O que acontece Com os itens Eu sei que é um pouquinho complicado Qualquer coisa Você volta Assiste de novo Essa parte Especialmente para quem Joga de suporte Mas assim É fácil de entender Especialmente em jogo Não se preocupe Vai ter tempo Ó E agora temos o guarda-ombros De aço Custo 400 de ouro 30 de vida 3 de dano de ataque 2 de ouro A cada 10 segundos Aí juntou Esquentão Ele evolui Para 100 de vida 6 de ataque E 3 de ouro Juntou milão 300 de vida 24 de ataque E 3 de ouro Agora que chegou nesse item Ficou fácil Tenho certeza Que você entendeu tudo Árvore da moeda antiga Removida E já está acabando o vídeo Hein galera Não esqueçam de deixar Aquele like O churélia Foi mudado O custo era 250 Agora vai para 2050 A build mudou Ídolo proibido Braçadeira 600 de ouro A vida que era 200 vai para 300 Tenho tempo de recarga Inalterado Regeneração de mana Inalterado E novo Cura e resistência De escudo 10% Olha que interessante Regeneração de vida Mais 100% Não concede mais 40 de poder de habilidade E deixa de conceder 5% de velocidade De movimento Ativo único Concede Mil de alcance Mais 40% De velocidade De movimento adicional Por 3 segundos 90 segundos De tempo de recarga E o alcance do ativo É mil Então você dispara E acelera alguém Itens de crítico E energizados Galera A parte de energizados Ela era confusa E as vezes Ficar parado Segundo o que a Riot Falou aqui Era melhor do que se mover Então eles estão alterando Vai ter 3 itens Com ataques energizados Cada tipo de ataque energizado Faz uma coisa diferente E você vai poder ter Acesso aos 3 E usar eles Para fazer super ataques Mega fortes Aí Ó Dano dos efeitos energizados Agora acumulam Em vez de escolher A origem de dano mais forte Carregamento de energizados Ao se mover Foram aumentados em 20% Ao se mover E ao atacar Reduzidos em 50% Ok Agora efeitos energizados Sempre funcionam em torres Hum Nova chuva de canivetes O custo total Que era de 3 e 100 Vai para 3 e 200 E a build Está diferente Ó Agora será Espada de gpc Capa de agilidade Estilhaço de kirchês E 400 de ouro Eu sei que está mais para frente Nesse vídeo Mas você sabe que A luva da pancadaria Vai sair Aquela aqui dava 10% De acerto crítico E agora A capa de agilidade Que dava 20 Vai dar 25% De chance de acerto crítico Tá E ela vai entrar dentro do zelo É só para fazer sentido Isso que eu estou falando aqui Que a gente já chega lá O dano de ataque Cai de 60 para 55 A chance de acerto crítico Agora 25% Que tem a capa de agilidade ali A velocidade de ataque Era 30% Cai para 15 E o dano energizado 120 Ó Tá O kirchês Agora é padrão 120 de dano Ataque energizado Muito forte Muito forte Muito forte Kirchês de forte item Ó Redução de velocidade Era 40% Que decaiu ao longo De um segundo e meio Agora é 75% Por 0,5 Sem decair Muito interessante Muito interessante Hora De ver os vídeos Do Max Sobre kite Esse reposicionamento E ficar apurado nisso Deixa de amplificar Outros efeitos energizados Em 35% Ganhou um fumegante O dano do ataque Energizado Que era de 60 a 140 Agora é 120 né Deixa de fazer Com que efeitos energizados Funcionem em torres Já que agora Todo ataque energizado Será funcional Em torre E deixa de aumentar A frequência de carregamento Dos efeitos energizados Então assim O canivete O energizado Deixa lento O canhão fumegante O energizado Dá alcance A estática O energizado Joga o rainho Olha só a estática Dano energizado De 60 a 140 Vai para 120 E os rebates Que são 5 rebates Agora é 7 Isso aqui eu gostei muito Eu gostei muito Muito Isso aqui vai ser muito legal E aqui ó Gume Gume relâmpago Deixa de causar Acerto crítico O rainho O estilhaço de Kirchês Custava 600 Agora vai custar 700 E o dano energizado Só do estilhaço De 50 para 80 Enquanto você evoluir No outro item Vai para 120 Luva da pancadaria Saiu Igual eu falei E a capa de agilidade O crítico Vai de 20 para 25 O zelo Que é um item core Ele aumentou muito o custo Isso aqui vai doer um pouco Mas tudo bem Faz parte Porque tem uma capa de agilidade Custava de 1200 Agora custa 1400 Agora é capa de agilidade Adaga e 300 de ouro A chance certo crítico Vai de 15 para 25% Por conta da capa A velocidade de ataque Decai de 15 para 12% A velocidade de movimento Está inalterada Lança de shojin Saiu do League of Legends Renekto e Fiora Choram Portal de Zezerot Também vai sair Do League Iorik Tchau Mergulhadora Também vai sair Manto de rapina Que era o item do Dares Também vai sair E agora A última parte É as runas A runa de kleptomância Foi-se Infelizmente Acabou E a gente vai ter aqui A Oniruna O que acontece Olha só Vou bem que ler Aqui para vocês Recebe uma runa essencial De 8 a 4 segundos Corpo a corpo Ou dos níveis 1 a 18 E de 12 a 8 A distância Dos níveis 1 a 18 Ou seja Pensionado de corpo a corpo Recebe essa runa Mais rápido E a distância Recebe mais devagar Natural É um jeito de balancear E quanto mais o nível Mais rápido você recebe Tá Depois de você Usar a última runa Você vai receber um efeito De uma das runas Aleatórias Aqui embaixo É fácil de entender O que acontece Você entra com uma runa Aleatória E você usou Depois de um intervalo Troca para outra Para outra Para outra Se você ficar muito tempo Fora de combate Aqui acho que é 40 segundos Sem utilizar uma runa essencial Você recebe outra E aí elas vão roletando Até sobrar apenas 3 Aí depois dá um wipe E limpa tudo E começa tudo de novo Se você coletar almas Na colheita sombria Ou no aperto dos mortos vivos Também o efeito Fica para você Runa essencial Disponível Expressiono ataque Ritmo fatal Girar nos pés Conquistador Aeroe Cometa arcana Ímpeto gradual Eletrocotar Predador Se tiver botas Colheita sombria Amplifica efeito Todas as runas essenciais Chuva de lâminas Aperto dos mortos vivos Pós-choque E aprimoramento glacial O pós-choque Apenas se você tiver Alguma habilidade Com controle de grupo Não tem controle A runa do conquistador Será alterada E vai deixar De causar Dano verdadeiro Aos inimigos Isso ajuda os tanques A voltar a liga fledgings Como o Maokai Entre outros aí Que tinha muita armadura Muita proteção Mas o cara causava Dano verdadeiro em você Então não vai causar Mais dano verdadeiro A cura galera Aqui vai ser 15% Do dano pós-mitigação Contra campeões Se acumulava 5 Agora vai ter até 10 acúmulos Sendo que campeões De combate corpo a corpo Pegam 2 acúmulos por vez E campeões de ataque A distância Pega apenas 1 acúmulo E aí Você segue a tabelinha A força adaptativa Que era de 2 a 6 Dos níveis 1 a 18 Agora vai de 2 a 5 E o máximo De 20 a 50 Que é vezes 10 Você chega até 10 acúmulos Então você vai curar bastante Vai permanecer bastante Em combate Só que você abre espaço Para os tanques Voltarem ao jogo E a runa de pressione O ataque Volta a ser uma opção Interessante Se você precisa quebrar A defesa aí Desses personagens Pós-choque é alterado também As resistências que você ganhava Que era 70 mais 50% Das suas resistências adicionais Agora é 35 mais 80% Das resistências adicionais Por que das adicionais? Porque aí quando você tem mais itens Você tá mais na frente Você esnobola mais Aí fica mais forte a runa Números fixos galera São muito fortes no LOL Porque eles não dependem de itens E quando você tá fedado Você tá formando bem Você faz itens Entendeu? Pra entender Ó O dano aqui é de 10 a 120 Mais 4% da vida máxima Agora é de 25 a 120 Mais 8% da vida Bônus Vida adicional E o tempo de recarga Que era 35 segundos 20 segundos As resistências da runa Pós-choque Deixam de durar mais Do que eu esperava Presença de espírito Será mudada Restaura 20% Da sua mana Ou energia máxima E aumenta sua mana Máxima em 100 Até no máximo 500 Se é a sua energia Ou energia máxima Em 10 Até 50 Muito interessante Presença de espírito Agora hein galera Até porque Ela ajudava No tempo de recarga Da ultimate Com tudo isso Que vai vir de ultimate Manta de nimbus Agora quando você usar Feitiços Ela vai funcionar Ao conjurar Um feitiço de invocador A velocidade é de 10 Desculpa De 15 a 35% De velocidade de movimento Por 2,5 segundos Dependendo do feitiço Feitiços que demoram mais Pra recarregar Vão conceder o bônus Por mais tempo Por exemplo Feitiço de recarga longo Que é o flash teleport É 35% de velocidade de movimento Médio 25% Curar Incendiar Purificar Existão Fantasma Barreira E tempo de recarga Curto Como o flash Hextech Golpear Roubo Arcano Da Zoe 15% Achei interessante O flash Hextech 15% de velocidade de movimento Você vem com essa runa Você flash E sai rasgando E a cena Que a parte Do gume do ladrão Arcano Ela deixa de converter O poder de habilidade Do gume do ladrão Arcano Em força adaptativa Já que agora Ela pode comprar Foice espectral Do esse de 3 line Vai embora E entra aqui Algumas correções de bugs E temos aí Os cromas O nosso prêmio aí Por ter sofrido Tanto na S9 Vai aqui Temos o trash Temos o atrox Maravilhoso ou não Trash edição de prestígio Parece um pouco Azar Tem um bico Eu enxergo um bico Eu sei que é uma máscara Mas eu enxergo um bico Você enxerga um bico Também se enxerga um bico E coloca aqui nos comentários Hashtag Bico É isso aí galera Nosso vídeo Hoje vai ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido É pé de pré-temporada É um pouquinho mais longo Mas você precisa estar por dentro De tudo que vai mudar No nosso lolzinho Gostou do vídeo? Foi útil? Deixa um like Seja um dos membros aqui Da Maquilândia A partir de 2,99 Você já vira membro Já ganha destaque Acesso a emojis Lives exclusivos E muito mais Tô colocando outros vídeos Na tela pra você Não vai embora Um grande abraço E lembre-se Vocês são OP